Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com uma charge de bleed bem forte aqui, o set do Garugão. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Theostra's Striker. Ela tem Impact Fuel, 612 de ataque e 430 de Blast. É muito Blast. E 15% de afinidade. Eu tô com o set do Garugão aqui, né? O set do Garuga eu tenho aqui o Critical Eye mais 2, que aumenta ali o meu dano crítico. Eu tenho o Earplugs, que protege de gritos de nível baixo. Eu tenho também o Razor Sharp, que impede que eu perca a afiação aí muito rapidamente, né? E eu tenho também o Focus, que ajuda a carregar ali as barras, né? No caso, as Fills da Charge Blade mais rapidamente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui com a Guilmarni, pegar uma Quest. Vamos atrás de um bicho muito conhecido da galera aí. O pessoal sabe que ele tem uma trilha sonora sensacional. Tô falando do Quezo. Vamos caçar aí o Quezo aí na Quest Ice Shadow. É um Quezo de G-Rank também, né, pessoal? Por isso que eu tô indo com uma arma bem forte. Ela é HR-7, mas ainda assim ela é bem forte mesmo, né? Tô indo de uma forma bem agressiva aí, né? Como eu sempre, eu fiz uns testes aí, fazendo umas caçadas contra esse Quezo. E eu vi que eu tinha que vir com uma arma bem bruta, né? E aí, fazendo umas caçadas ali, verificando que arma que eu podia fazer, eu me deparei com a Charge Blade do Teostra, né? Uma arma que ela é muito boa mesmo. Eu não esperava que ela era a Hig-Rank, pra ser sincero, essa versão, né? Mas ela é a Hig-Rank. Vamos lá devagar aqui. Hot Drink. Fica de olho aqui, que o gatinho ali tá querendo me roubar, ó. Vamos sair fora daqui. O Quezo, ele vai estar ali no mapa de cima, né? Ah, só uma coisa, pessoal. O Quezo, eu tô com o Air Plug, né? Só que o meu não é Hig-Grade Air Plug. O Quezo, eu acho que ele tem um grito de nível alto, né? Então, eu acho que não vai ajudar muito essa skill. Mas, a gente tem aí o Guard Point, a Charge Blade. Então, a gente vai tentar lidar com isso. Deixa eu aproveitar esse esconcho aqui. Vamos ver se eu consigo. Ele já me viu. Vou tentar carregar a barra. Vamos ver se eu consigo. Pera aí. Exatamente. Melhor eu sair fora, porque, se não, ele... Guard Point. É aí que a gente vai tentar pegar, né? Vamos lá. Pera aí, já explodiu. Tem 400 e pouco de Blast. É muito Blast. Vamos tentar pegar ele aqui na parede também. Pouco longe, né? Beleza. Vamos sair fora. Acabei descendo. Não, não, não. Pera aí. Um pouco mais longe. Beleza. Vamos sefaquear ele aqui. Aê, derrubamos. Vamos lá. Vamos lá. Encheu rapidinho. Vamos dar esse golpe aqui. Vamos dar um Super Ampard logo. É, o Queso já ficou ali meio... Agora ele vai estar no nível de... Opa, dei sorte aqui. Não dei muita sorte não, na verdade. Vamos lá. Esse golpe é muito perigoso. Olha o dano que eu tomo do Queso Rank G. Cara, esse bicho aqui vai ser... Vai ser meio complicado mesmo. É ter muito golpe... Nossa, preciso que acertar. Vamos lá. Minha prioridade é manter o escudo vermelho a maior parte do tempo. Nossa, ele gritou muito rápido. Não deu nem tempo de pensar no guardpoint. Esse bicho aqui não é o bicho que você brinca. O Queso de G-Rank pode te dar dois golpes antes de finalizar. Como vocês viram ali, eu tomei muito dano, né? Claro, né? Porque é um monstro de G-Rank e eu estou enfrentando com o set de Hig-Rank, né? Nossa, não saiu o meu guardpoint. Oh, me transformou o Axie, mas não saiu o guardpoint. Mano, esses coxos estão me atrapalhando. Vamos lá. Beleza, conseguimos o stun. Encher a barra. Bom, enquanto eu bato, só para encher a barra lá, ainda rolam as explosões. Já falei bem na hora certa. Duas barras mesmo, deixa vermelho. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar. Não, agora não. Opa, maravilha. Pegar a distância certa. Vamos lá. Oh, mano. Não pegou o meu guardpoint. Mas dessa vez eu acho que eu errei mesmo. Olha lá, mas um golpe dele vai muita vida. Ele já fica devagarinho assim. Se eu tivesse me curado ali, ele ia me finalizar, né? Esse bicho é um bicho complicado de enfrentar mesmo. Ele tem essa aura de raio em volta dele. Olha lá, e ela protege bem. O grande problema é o segundo golpe de raio dele. O segundo golpe de raio dele é... Nossa, agora ele errou. O que aconteceu? Ah, o colcho bateu ali na cara dele? Olha, dei sorte agora, hein? Esse golpe dele aí eu tenho medo. Vamos lá. Nossa, dei sorte de novo. Vamos fazer um pouco diferente. Vou estourar as capas aqui. Isso aqui dá muito dano também. Pegou meu golpe pelo menos. Mas olha o dano que ele dá. Esse golpe aí, ele pula, pega uma bela de uma área. Eu imaginei que ele ia subir mesmo. Ele gosta muito de ficar lá em cima. E quando ele consegue colocar esse... Ai, mano, olha. Nossa, ele me trollou. Fingiu que ia pra um lado e... Ai, me agarrou também. Caramba, mano. Nossa, errei. Errei de novo. Agora vai. Nossa, na terceira Dung Bomb. Olha o estrago que ele fez, ó. Agora eu sei que ele tá muito longe. Ainda tô com um debuff de Thunders. Se eu tomar um golpe de Thunders aí, é capaz de eu morrer com o sol. E lá vem o Concho. Na verdade, o Concho me ajudou agora, né? Opa. Beleza. Vamos dar uma pressão aqui nele. Eu esperava que ele explodisse, né? Bom, como eu ataquei um Dung Bomb na cara dele, quando ele me agarrou, provavelmente ele tá indo para outro mapa, né? Então vamos lá. Vamos afiar aqui o Charge Blade. Vocês viram que não é um bicho que você pode brincar, né? Então a gente já vem com uma arma aí que é muito boa contra ele. Qualquer arma de defesa, na verdade. Ganância é bem interessante também contra o Quezo. Ou o Red Quezo. Vai bater. Vai bater. Se eu não comer aqui, não vai comer nada não, rapaz. Opa, tá caído. Dá um Super Umpd aqui. Vamos lá. Nossa, ele foi pra trás. Hum, pegou uma rabada. Vamos afastar mais nessa hora. Olha, ele vira rapidinho. Peraí, vamos se afastar. Vamos se afastar. Carregar isso aqui longe. Eu não quero lidar com esse campo de Thunder dele aí. Eu pensei que ia chegar perto. Eu ia tentar dar um Guard Point ali. Vamos lá. Ah, eu tentei dar um Guard Point. Muito rápido esse grito dele. Guard Point, beleza. Opa, conseguiu uma queda. Vamos pra cá. Vídeo, quase fugiu. Ele já estava pulando pra trás, já. Pegou bem na cabeça mesmo, porque ele pulou pra trás. Vamos lá. Lembrando que o Blast, tanto aqui que a terceira geração, ele tira muito dano. A terceira geração, ele é o apelão, né? Vamos aproveitar que ele está parado. Será que ele vai deixar? Acho que ele tomou, hein? Ixi, está paradão. Eu acho que ele já está pronto até pra ser capturado. Paradão, está babando. É, exatamente. Está pronto pra ser capturado. Opa, está aqui. Vamos carregar aqui o Shield. Vamos nessa direção. Olha ele ali, ó. Nossa, não acertou ainda. Está morrendo, mas está agressivo, né? Nossa, acho que já era, hein? Vamos lá, vamos carregar aqui. Ixi. Ah, eu decidi dar o follow-up, mas não foi o golpe. Tentando estender um pouco o pombo. Opa. Ué. Aí, agora vai. Nossa, os pombo me atrapalhando. Vamos de novo. Aí, ó. Já explodiu. Era uma vez. É que essa arma, ela é muito bruta mesmo, né? Ela tem um dano muito alto. Então, fica um pouco mais tranquilo aí pra cazar esse queijo. Até que não foi tão rápido, não foi tão demorado quanto eu imaginei, né? Na verdade. Foi bem rapidinho esse queijo. Se você pega ele numa sequência boa ali, acerta uns super amp de ataque, né? Que é o ataque com todas as cápsulas ali carregadas. Você consegue dar stun nele. Se você soltar na cabeça ali, a grande chance de dar stun. Se você solta só as cápsulas também na cabeça, também consegue. Você tem aí o dano do Blast, que dá um dano muito grande. Vou acabar com esse bichinho aqui. Esse aqui, ó. Das cápsulas, que é muito bom contra Pokémon. Esse aqui não faz o teammate também. Se você tá com o shield carregado e as cápsulas, ela dá um belo dano, esse golpe aqui, ó. Então é uma arma realmente muito boa pra fazer essa festa. E você tem o guard point, né? Que eu acredito que aquele segundo raio que o queijo dá, eu acredito que o guard point não funciona. Se eu não me engano, aquele golpe precisa de guard plus, né? Que é a skill que você utiliza pra defender golpes que são indefensáveis normalmente, né? Beleza. Não deu muita coisa interessante, mas vamos lá. Pra um queso de G-rank ainda foi uma quest bem rápida, né? O guard sim, pô. Vou pegar esse talismã aqui e talvez eu faça alguma utilidade dele. Oito minutos de quest. Bem, ó. Foi o menor. Era o menor queso que eu já enfrentei. Já pegamos ouro. Beleza. Vou voltar pra vila aqui. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tem ali um NPC querendo falar comigo, mas eu não vou falar com ele agora, né? Vamos finalizar. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado aí da caçada ao queso com a charge blade do Teostra. E com o set aí do nosso querido Garugão, né? O Yangaruga. Galera, nos vemos na próxima caçada. Muito obrigado e até lá. Falou! Fui! E aí E aí E aí